Fala Grande Líder, eu sou o Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import, isso mesmo Grande Líder E hoje nós vamos olhar, nós vamos falar sobre essa caixinha aqui, modelo MK138 Essa caixinha ela é muito bonita, vou logo adiantando para você Grande Líder Ela vem várias cores, olha só o que é que ela vem aqui Ela vem a caixinha, é muito leve essa caixinha e vem um cabo para poder carregar Keyler, quais são as cores que ela vem? Ela vem todas essas cores aqui Preto, vermelho, verde, azul e lilás, isso mesmo, todas elas são muito bonitas Todas elas vem o preto aqui e o que muda é a cor aqui de dentro Da gradezinha do alto-falante, que é que essa caixinha tem Keyler Botão ligar e desligar, a entrada para poder carregar, você coloca aqui Qualquer fonte de celular, você consegue encaixar aqui para poder carregar a tua caixinha E o mais interessante é que esse cabo aqui, ele é um cabo bem resistente Em relação aos cabos que vem nesses produtos Entrada para cartão de memória, entrada para pendrive Aqui nós temos o botão memória Diminuir volume, aumentar volume, play e pause Aqui tem duas funções, aqui também tem duas funções Se você clicar e segurar, você vai abaixar o volume Se você clicar uma vez, ele vai passar a música Clicou uma vez, ele volta a música Para ligar é bastante simples Clicou aqui Pronto, aqui ela já falou que está com o bluetooth ativado Você vai pegar aqui, seu celular Vai abrir, ativar o bluetooth Vai lá em mais configurações Vai aparecer, vai pesquisar os dispositivos disponíveis Você vai ver aqui G2 Clica Conectou Você vai agora escolher qual som você quer Vamos lá, dá uma olhadinha YouTube Tanto você pode abaixar e aumentar pelo celular Aqui já aumentei tudo aqui no celular Como você pode aumentar diretamente na caixinha Se quiser passar a música Se você clica uma vez, ela deu pause Apertou mais uma vez, ele passa a música Tá vendo? Ela vem ainda, grande líder Com essa alçazinha Dá para você colocar no dedo Essa caixinha, ela cabe na palma da tua mão Como ela é bem pequenininha Ela cabe em qualquer lugar Ela pode ficar como auxiliar de um notebook Do teu pc Da tua tv smart Notebook do teu pc Notebook do teu pc Da tua tv Se ela for Se ela estiver bluetooth Você pode conectar aqui com qualquer aparelho bluetooth E ela vai te atender perfeitamente É um produto muito bonito Muito estiloso Cabe até no teu bolso, grande líder Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa também um comentário Falando qual produto você quer que eu traga Aqui para você no canal da Lobo Import Que eu mesmo vou trazer Vou analisar Vou abrir E vou te mostrar tudo, tudo, tudo Sobre o produto Keyler, eu não tenho nada para falar Então coloca aí nos comentários Uma carinha de lobo Porque a gente adora E juntos nós vamos fazer Uma verdadeira alcateia E vamos encerrar esse vídeo Ao som de Alok Grande líder Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma